Olá galera, eu sou o Irmio. Tudo bem? Hoje eu vou ditar outra redação para vocês. Vocês vão copiar essa redação assim como vocês vêm copiando as outras redações. À medida que vocês fazem isso, você vai criando linhas neurais das quais você vai usá-las quando você escrever as suas próprias redações. Ok? Continue o trabalho que vocês verão os resultados. Vamos nessa. Estamos juntos. Raul é me e o dessa, como diriam os finlandeses. Hoje é o tema 12. A importância de inserir o Brasil de forma relevante no ranking mundial das pesquisas científicas. Redação sem título. Introdução. A primeira revolução industrial, que se originou por meio de avanços científicos e tecnológicos, provocou uma mudança na estrutura política e econômica da Inglaterra, uma vez que isso possibilitou novos comércios e diferentes empregos, aumentando os lucros e a importância desse país até os dias atuais. Sob esse aspecto, constata-se que inserir o Brasil no ranking mundial das pesquisas científicas é importante, pois desenvolve economicamente o país devido à baixa importação e amplia o aproveitamento educacional por motivar os novos profissionais da área de pesquisa e tecnologia. Desenvolvimento 1. Em primeira instância, inserir o Brasil no ranking mundial de pesquisas científicas diminui o número de importações de tecnologia que seria necessário para o país manter sua estrutura interna. Nesse sentido, tendo em vista que o valor em cima de pesquisas prontas é muito elevado, a baixa desse uso provoca um desenvolvimento econômico do país. Sob esse prisma, ainda no Brasil colônia, Portugal assinou o tratado de panos e vinhos com a Inglaterra. Isso fez com que a metrópole portuguesa importasse muitos fluidos ingleses, o que gerou uma enorme dívida externa que levou grande parte do ouro brasileiro. Sob esse aspecto, pode-se observar que o desenvolvimento em pesquisas científicas alavancaria toda a economia brasileira. Desenvolvimento 2. Ademais, o incentivo a pesquisas científicas cria um círculo virtuoso de aproveitamento da educação, uma vez que estimula novas áreas de profissão dentro do próprio país e evita que essa perca a mão de obra qualificada para o exterior. Nessa perspectiva, segundo o maior filósofo moderno, Immanuel Kant, o ser humano é aquilo que a educação faz dele. Portanto, vale destacar que o ensino serve de incentivo para encaminhar os estudantes para o ramo de tecnologia, o que desenvolverá a pesquisa no país, sem mencionar o protagonismo mundial em função do desenvolvimento científico. Um bom exemplo disso são os tigres asiáticos. Conclusão. De start, incentivar o avanço científico no Brasil, a fim que esse alcance um lugar importante no ranking mundial de pesquisas científicas é necessário, pois desenvolve a economia e a educação brasileiras. Portanto, para isso, cabe ao Ministério da Educação inserir, na grade curricular do ensino de nível básico, fundamental, médio e superior, cargas horárias obrigatórias para a disciplina de ciência e tecnologia e que essa estimule o aluno a desenvolver projetos para os problemas brasileiros de importação. E, além disso, motive os estudantes a completar o ensino com consciência de que há um mercado de trabalho e novas profissões de cientistas disponíveis para esses escolher. Gostou, galera? Mais outra redação para vocês? Assine o canal, ative o sininho. Vamos lá, aquela trinca CCC. Comente, compartilhe e curta. Estamos juntos. Raulé Mér e Udessa, como diriam os finlandeses. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.